Gente, hoje tá aparecendo qualquer dia da semana Menos sábado Eu acordei, acho que era domingo Aí agora, depois eu falei Mãe, hoje é segundo, tem que ir lá não sei na onde É sábado O povo aqui em casa acordou na mudança Tô aqui no cenário do Felipe Falando em cenário, Felipe, você não vai postar vídeo não, lindo? Amanhã Eu tenho que gravar agora E o povo tá mudando as coisas do lugar, gente Aqui, ó Tá alterando o quarto pro quarto ali, sei lá Hum, confusão Eu tô aqui de boa Eles pediram ajuda, eu falei assim Eu? Eu não inventei de mudar nada Cada um que seu cada qual Tô zoando, gente, eu vou lá ajudar Eles falaram que não precisa de mim não, gente Que tá muito pesado lá Que precisa carregar cama e tal Uh, escapei Mãe, depois de muito tempo escolheram Entre muita pessoa Eu escolhi você pra me ajudar a arrumar meu quarto Não quer não Como que você não quer? Não tem como Entre muita pessoa Entre muitas pessoas Vamos, mãe? Não Não quer não Mãe, não tem Não pode não querer Isso é uma regra do jogo Gente, eu não entendo os cachorros Porque, tipo assim, cara Tá chovendo Eles pegam e ficam na chuva Pra poder molhar Olha que fiura Todo mundo molhado Todo mundo encharcado Nicole Olha aquilo ali Gente, o Felipe amou Olha ali A pipoca é dessa moça E o Felipe pegou E o Felipe comeu A pipoca é da bunda E 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 a pipoca é da bunda